Morre o apresentador Silvio Santos, um cara que eu não conhecia e que talvez você não conhecesse pessoalmente, mas que fez parte da minha história, fez parte da sua história, brilhou na TV desde os anos 1970 na TV Globo. Depois, nos anos 80, fundou o SBT e aí entrou nas nossas casas durante muitos domingos, com o programa Silvio Santos, com o show de caloros, com o Topa Tudo por Dinheiro, foram várias histórias que somente eu e você a gente pode contar. Silvio Santos tinha 93 anos de idade e morreu nesse sábado em São Paulo. Ele estava doente já fazia uns dias. Entre idas e voltas no hospital, todo mundo queria saber um pouco sobre como ele estava. Parecia um tio que todo mundo realmente conhecia e que partiu, foi para o andar de cima. Deve estar brilhando lá com o Hebe, com o Lias, com o seu Manuel da Nóbrega, com tanta gente que marcou a TV brasileira, marcou a nossa história e Silvio vai levar o baú cheio de felicidade lá para o céu. Aproveita e manda sua mensagem. Em que momento da sua vida Silvio Santos te marcou? Na minha foram muitos e com certeza vai deixar muita saudade.